Obrigada O que é melhor em mim Ser mais do que alguém Que sai num jornal Mais do que um rosto Num comercial E não é fácil Viver Assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Não sei que posso errar E é humano se ferir Parece absurdo Mas tente aceitar Que os heróis também Podem sangrar Posso estar confuso Mas vou me lembrar Que os heróis também Podem sonhar E não é fácil Viver Assim Seja como for Agora eu sei Que o meu papel Não é ser herói do céu É na terra Que eu vou viver Eu não sei voar Eu não sei voar Isso é ilusão Ninguém pode andar Com os pés fora do chão Sou só mais alguém Querendo encontrar A minha própria estrada Pra trilhar Apenas alguém Querendo encontrar A minha própria forma A minha própria estrada A minha própria estrada A minha própria estrada Pra trilhar A minha própria estrada Entrar e não é fácil